E aí galera, tudo bem? Meu nome é André Diamante, sou grande mestre internacional de xadrez e hoje eu vou gravar aqui um vídeo patrocinado pela Inoar Cosmetics e a DCG Seguros. Bora começar uma partida, valeu demais! Muito bem, temos pretas, vamos de Siciliana, vou jogar uma sublinha com esse cavalo C3, olha só, eu tive A6, B5, minha AC é um B4, vou jogar com E6 e D5 e pressionar o peão de E4 dele, que ele trocou. Desenvolver minhas peças, ameaçou um descoberto com o bispo, só que ele só tem o bispo D1, boa sorte, né? Nossa, legal isso aqui, né? Vou tirar o bispo até pra cá, porque o descoberto que ele tem é nenhum, né? Fazer o Rock, Torreio 8, um cavalo em E5, pressionar o cavalo dele que está em E5, um Dama C7, um Torreio 8, e o cavalo em D7 pra poder defender aqui o meu... trocar... e agora... Torreio 8, né? pressionando mais uma vez aqui o peão de... peão, o cavalo de E5, né? Esperança de virar um peãozinho isso aqui, né? Então, capturou aí em D7... capturou aí... cavalo F2... caramba, mano... é mate? é mate, né? olha só... eu teria orgulho dessa partida que apareceu aqui, vamos analisar juntos... tem mate em um do cara, né? toma, Karol Khan... Karol Khan tem jogado... esse... ataque aqui, né? essa tal variation... com H4... não deixou eu... colocar o E6... encontra C5, C4... muito bom... abre a posição... esse vídeo aqui... tá bom, né? cavalo E7... é rock... ia ter lance melhor... podia, né? se capturar... cavalo V... capturou aqui, né? se capturar aqui... e capturar em D5... eu honestamente... gosto muito dessa posição, hein? ele vai ter um peãozinho isolado... esse cavalo V3 aqui... aliás, dois, né? tem um... a menos... mas... o cavalão tá vindo aqui pra D4... esse rei aqui... tá meio... boa sorte, né? aqui que é posição boa, né? tá pensando... jogar um torre A1... lembrar ele que eu quero jogar em C6... sem pressa de recuperar o peão... não sei se foi tão bom assim, mas... por que não, não? posso recuperar com esse cavalo também... que eu defendi o peão de E5... e agora... tá pensando aí... Vadim... tomar com esse cavalo aqui... esse peão caindo... E6... é que esse vai ter cavalo C5... e esse... bispo por E6... não parece estar... agradável... essa posição pra ele, né? o cavalo C5... é um pouco desagradável... por que esse cavalo... ele voava para D4... se ele vier agora... eu troco... não tem cavalo... eu vou colocar o cavalo C5... igual... diferente aqui... eu acho que eu podia trocar... mas esse bispo ele... ele ativa... realmente é um... é chato, né? é um Df3... ataque o peão de H5... se der... eu levo esse cavalo... para F5... na verdade... eu subestimei um pouco... a troca, né? posso tomar de cavalo... tranquilamente... mas... honestamente... eu achei que a minha posição... estava bem melhor... do que ela está agora, né? acho que está bem boa... o cara chorando... de barriga cheia... imagina se eu tivesse... de pretas aqui, né? é... é... recebi de um aluno aqui... uma frase... de conhecimento, né? jamais namore uma mulher... que não respeite a sua esposa... boa, né? eu quero jogar em 6... matando... eu quero meu cavalo de volta... eu já torre de AD1... vai tomar em H4... agora... evitou o cavalo de D4... vou jogar o E6... uma hora, né? botou o R4... chato... defende... ataca... E6... F5... fazer o síndrome... então... ainda assim... é xadrez, né? a gente fala... vamos fazer o simples... vai jogar com E5, né? aqui... e aqui... e aqui, né? a gente tem o cavalo entrando... e as peças dele... todas aqui... estão bem mal... agora ficou bem ruim, né? a gente tem o cavalo entrando... eu não acredito aqui na... na sobrevivência do meu adversário, né? nessa posição... ficou difícil, né? galera... não esquece de... seguir o canal... de compartilhar... esse vídeo... de deixar o seu like... de entrar em contato... para pegar as aulas particulares... eu acho que tá ruim... o cara... manda... dar o seu jeito, né? já tava até... me despedindo aqui, né? o cavalão tá em E6... é um peão a mais... e a torre tá chegando em D7, né? então... ainda assim... não acredito na sobrevivência dele... mas... já três é duro, né? muito bem... o cara vai defender isso... rei aqui... cheque... rei aqui... entra... rei não move... se aqui eu troco as damas... e ganho um bispo... se aqui eu posso tentar um desvio... ver se torre é o 8... começar cravando aqui... esse bispo, né? que dureza, hein? jogou dama C6... se trocar em cavalo C7 eu ganho... se der o cheque em G5... eu ganho também, né? vai, né? vai, né? voltou... voltou a dama pra... o rei, né? até... até me assustei com esse cheque... ok, ok... deixa eu me dar uma C7 aí... como é que eu tô fazendo aqui na minha vida? o que que eu tô fazendo aqui na minha vida, né? tava bem mais ganho que isso... e eu... me compliquei horroroso, né? não acaba essa partida? não acaba essa partida, né? A partida não acaba, né? O cara jogou um P5 ali, né? Que fase da minha vida, né? Bom, galera Deixa eu ver qual foi a porcentagem Acabei fazendo 80% Eu sei exatamente onde é que eu viajei Onde eu não troquei as damas Aqui o simples A simples troca das damas Seguido de cavalo C7, né? Bom, galera Esse vídeo ficou mais longo Queria agradecer a todo mundo que está assistindo Tamo junto e valeu demais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau